Com a palavra o deputado Flavinho. Senhor presidente, nobres parlamentares, queridos servidores dessa casa, sempre muito atentos e solícitos a esse humilde deputado. Quero, senhor presidente, me dirigir ao povo brasileiro, para trazer alguns esclarecimentos sobre o que tem acontecido no nosso país. Eu fiz uma fala, no dia de ontem, aqui de forma até muito triste, trazendo um ato de discriminação por parte do presidente Michel Temer, não indicaram o doutor Ives Gandra Filho para a vaga do STF, por se dizer, e ele é de fato católico, conservador, defensor da vida e da família. E algumas pessoas começaram a me perguntar com relação a esse governo, porque disse, bom, votamos pelo impeachment para a retirada constitucional e institucional de uma presidente de um grupo, como diz o próprio Ministério Público, até mesmo uma organização criminosa que fez muito mal para o nosso país. E aí fica o vice, e aí fazendo algumas práticas comuns também ao outro governo. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, de fato, são irmãos siameses, era presidente e vice-presidente, o grupo estava junto. Então, práticas comuns ao governo deposto de forma constitucional, também estão sendo usadas nesse governo. Por exemplo, nós estamos vendo aí a situação do ministro Moreira Franco, bem similar ao que aconteceu com o presidente Lula, né? Agora, nessa tarde, nós tivemos a notícia que uma juíza do Rio, mais uma vez, negou, aliás, concedeu uma liminar impedindo que o presidente pudesse, então, elevar a ministro o senhor Moreira Franco. Prática comum do outro governo, porque são irmãos siameses. Nós não votamos nessa chapa. Eu não votei. Eu votei no impeachment, sim, porque nós precisávamos começar. É como se você tem um paciente em fase terminal de câncer, você tem que ter alguma atitude drástica. Você tira o tumor, mas fica metástase muitas vezes. E aí você tem que tratar, então, a metástase. Nós tiramos o tumor, mas a metástase está espalhada em todo o sistema institucional do nosso país. Então, nós vamos sofrer ainda muitas consequências. Agora, esse parlamentar não se curva também a esse governo, como não se curvou ao governo que foi retirado de forma constitucional através do impeachment. Eu estarei aqui como um grande opositor a todas essas ações que afrontam o bem comum e afrontam o nosso povo. E o que esse governo fizer de bom terá o meu aplauso e o meu voto. Eu sou uma oposição coerente e inteligente. Nós temos que apoiar atitudes boas que melhoram o nosso país. E aquilo que não é bom, nós, como parlamentares coerentes e conscientes, nós temos que fazer a nossa parte e denunciar essas ações para que o nosso país saia dessa fossa em que ele foi jogado. Por isso, eu quero agradecer a todos aqueles que fizeram esse questionamento e ter oportunidade, nessa tribuna, trazer esse esclarecimento. E agradeço ao senhor nobre presidente. Muito obrigado.